Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Mais um encontro nosso, muito feliz por vocês estarem aqui. E hoje nós vamos falar sobre ângulos. Pois é, lembrando que na aula passada nós localizamos pares ordenados no plano cartesiano e também caracterizamos o plano cartesiano. Mas hoje nós vamos explorar a ideia de ângulo e ver formas de medí-lo, tá bem? Então vamos lá. Para isso, vim aqui, vocês devem conhecer essa praça linda, esse relógio de flores que fica em Garanhuns, no Agreste Pernambucano. Pois é, esse relógio vai ser o nosso pontapé para a gente falar um pouquinho sobre ângulos. Como assim, professor? Pois é, a gente sabe que existem várias formas de medição de tempo que foram se aperfeiçoando ao longo do tempo. A gente passou por relógio que dependia da luz solar para ver o ângulo, mas isso aqui não era muito confiável, porque a gente sabe que tem a variação do tempo de exposição do sol dependendo da época do ângulo. Então, mas era uma forma de medir o tempo. Também tinha a ampulheta, tá certo? Que a gente fazia uma medição, só que aí contado um determinado tempo. Até que vieram os relógios. E até que a gente tenha evolução hoje para os relógios digitais. Mas, por muito tempo e ainda até os dias atuais, o relógio que faz a marcação com os ponteiros, ele é, além de muito bonito, muito útil. E a gente vai aproveitar isso. Para brincar um pouquinho, trouxe para vocês um relógio. Por enquanto, sem ponteiros. Pois é. Por quê? Se a gente olha aqui para o relógio, a gente percebe que tem a marcação de vários horários, até 12, em que esse número maior representam horas. Mas existem as frações de hora, ou seja, os tempos menores, que estão marcados aqui dentro, que são os minutos. Então, ao mesmo tempo que se mede 12 horas, a gente também está medindo 60 minutos. Tudo bem? E, com isso, a gente percebe o seguinte. O relógio, ele fica dividido em 12 partes. Como 12 fatias, 12 pedaços, 12 espaços. Está certo? Cada um desses espaços que fica gerado aqui dentro desse relógio, que parece uma fatia, mas se a gente alongar até o infinito, a gente percebe que tem aqui uma reta delimitando, e aqui tem outra reta delimitando, outra semirreta, e essa área toda que está aqui, até o infinito, é um espaço gerado. E é esse espaço que a gente chama de ângulo. Então, ângulo é o espaço que surge a partir da delimitação de duas semirretas, que tem um pontinho aqui em comum. Gostaram? Pois é. A gente vai falar sobre isso, e para isso, eu vou dar uma ênfase aqui nesses 12 espaços, que agora nós vamos chamá-los de ângulos. Está certo? Nesses 12 ângulos que são formados dentro desse relógio, a partir da observação das horas, lembra, se a gente for contar os minutos, são 60. Então, a gente vai gerar 60 espaços menores, 60 ângulos menores. Está bem? E a gente percebe que esses 12 ângulos aqui, eles vão ser iguais. Está certo? O que acontece aqui, então? Vê a imagem anterior, o relógio, e essas retinhas aqui que estão pontilhadas, a gente agora vai transformar em 12 espaços, aí com os 6 retas que estão delimitando. Mas, professor, o senhor falou 12 espaços e 6 retas? Ou 12 semirretas? A gente pode considerar, a partir do ponto, até o infinito, vai ser uma semirreta. Mas, se a gente percebe que essa reta, ela continua de um infinito, de um canto até o outro, elas são retas. E aí, nesse caso, a gente só vai perceber 6 retas. Tudo bem? Então, o ângulo é a região delimitada por essas duas semirretas, certo? Que tem um ponto em comum. Tem quantidade? Sim. A gente pode medir um ângulo através de uma quantidade e também através de uma medida. Existem duas medidas que são mais conhecidas. porém, nesse momento, a gente vai se preocupar com uma delas, a medida em graus. Pois é. Uma volta completa, a gente vai delimitar com 360 graus. A outra medida é radiano, mas a gente não vai falar sobre isso agora. Então, pensando na medida aqui, e lembrando que uma volta completa tem 360 graus, o que é que a gente vai, então, fazer? Vamos dividir 360 em 12 espaços diferentes. Pois é. Todos com o mesmo tamanho. 360 dividido por 12 vai ser exatamente igual a 30 graus. O que isso quer dizer? Quer dizer que cada diferença de hora que vai surgir aqui tem um espaço, tem um ângulo equivalente a 30 graus. Super interessante, né? Pois é. Cada um dos espaços aqui delimitados é igual a 30 graus. Tá certo? O que isso a gente pode aproveitar? Dentro do relógio, o horário aqui, ele está dividido em 30 graus. Agora, vamos pensar. Se entre cada um desses horários, existem 5 espaços referentes aos minutos, quantos graus cada um dos espaços de minutos vai ter? 30 graus dividido por 5, 6 graus. Pois é. De 6 vezes 60 vai dar 360. Isso aí é uma outra situação que a gente também pode explorar no nosso relógio. Então, vamos pensar o seguinte, né? Quando a gente tem o ponteiro menor apontando as horas e o ponteiro maior apontando os minutos, o que é que a gente pode fazer, então? A gente tem a delimitação, a gente tem a construção de dois ângulos diferentes. Eu sou o como assim 2. Pois é. Pensa que, a partir desse ponto, que é o ponto de encontro, esse ponteiro daqui, ele vai indicar uma semirreta que vai até o infinito. E esse ponto daqui, tá certo? Partindo daqui, indo até o infinito, também vai representar outra reta. E aí, o que é que acontece? A gente ficou com dois espaços, dois ângulos construídos. Um, que é esse aqui de cima, tá certo? É delimitado tanto pela seta roxa, que é dos minutos, quanto da laranjinha das horas. E aí a gente tem um espaço aqui construído, certo? Mas também a gente tem um espaço aqui embaixo. Pois é, tem um ângulo aqui embaixo. A gente costuma chamar na matemática de esse ângulo de ângulo interno, tá bom? E esse ângulo, ângulo externo, ângulo que ficou delimitado dessa forma daqui. É uma forma mais comum. Porém, se a gente chamar ambos de ângulo, vai dar tudo certo. Lembrando, esse ângulo menor, tá certo? Interno, somado, ou seja, junto com esse maior, o ângulo externo, juntos, eles vão ter que dar 360 graus, que é uma volta completa. Tá bem? Então, vamos pensar o seguinte. Entre o 2 e o 9, tá certo? A gente tem vários espaços que seriam de 30 graus. Então, qual a medida gerada pelo horário 2 e 45, que é o horário que a gente tem aqui, qual o ângulo que a gente tem gerado, né? A gente percebe o seguinte. Entre o 2 e o 9, existem 5 espaços. A gente tem aqui 9 às 10, até as 11, às 12, a 1 e as 2. Então, são 5 espaços. Cada um deles medindo 30 graus. Então, 5 vezes 30 é igual a 150 graus. 5 horas é equivalente a 150 graus no relógio. Pensa também o seguinte. No nosso relógio comum, esse ponteiro, ele passa muito devagar. Então, quando for 2 horas e 45, no nosso relógio habitual, tá certo? O 9, ele vai estar aqui. O ponteiro dos minutos vai estar exatamente aqui. Mas esse ponteiro das horas, ele vai ter percorrido um pouco mais de espaço. Tá bom? Então, a gente vai dizer que é aproximadamente 150 graus que o seu relógio vai estar medindo. E pensa também o seguinte. Do mesmo jeito que a gente formou esse ângulo aqui em cima, tem o ângulo daqui de baixo, o externo. Se tem 5 horas marcadas aqui em cima, 5 espaços marcados aqui em cima, a gente também tem 7 espaços marcados aqui embaixo. Percorrendo de 2 até as 9, tá certo? 2 até as 9. Então, a gente tem 7 horas. Então, 7 vezes 30 é igual a 210 graus. Ou seja, somando 150 com 210, a gente vai ter uma volta completa, que é um total de 360 graus. Não é legal? Pois é. Então, vamos para o nosso desafio. O desafio de hoje eu proponho para vocês o seguinte. Eu quero saber se vocês conseguem associar corretamente os horários com os ângulos que são formados pelos ponteiros abaixo. Então, marquei para vocês aqui um horário. O horário de 1 e 15. Ponteiro menor marcando a hora. Ponteiro maior marcando 15 minutos. Até o 3 e 15. Então, entre 1 e 3, qual é o ângulo que é formado? E aí, as opções são 30, 60, 90 e 120. Qual a resposta? Muito bem. Se você falou 60 graus, está tudo ótimo. Aceitou muito bem. Vamos para o segundo exemplo. E aqui eu mudei um pouquinho mais o horário. 2 e 15, está certo? 2 horas marca o horário e os 6 aqui marcando os minutos. 2 e 15. Qual o ângulo que foi formado? 30, 60, 90 ou 120? E aí? Muito bem. Acertou se você respondeu 120 graus. Passaram 4 espaços de 30 graus. E para a gente adiantar aqui, o que é que a gente tem? Tem o horário das 5 e 55. 5, ponteiro menor, e 55 minutos. 5 horas e 55 minutos. E aí, qual o ângulo que foi formado? 90, 150, 180 ou 240? Como? Muito bem. Aqui a gente percebe o seguinte. Tanto o ângulo que seria interno ou externo, eles têm o mesmo tamanho. Essa horária aí está dividindo exatamente no meio. E a gente tem 180 graus. Tanto no ângulo interno quanto externo. Os dois vão ser iguais. Para finalizar, nosso horário aqui agora, das 9 e 10, qual o ângulo que foi formado? 90, 150, 180 ou 210? E aí? Se respondeu letra B, acertou. Se respondeu letra D, também acertou. Pois é, o ângulo menor, o ângulo interno, ele é o total de 150 graus. É exatamente igual que a gente tinha visto no início. E o ângulo maior, que está aqui embaixo, ele tem 7 espaços aqui de 30 graus. Então, ele tem aproximadamente 210 graus. Pois é. E aí, gostaram? Aprenderam bastante? Eu espero que sim. Para vocês, um abração e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.